Fala velho de novo começando aqui no canal e hoje eu vou fazer um treinão de peito, peitoral do Arnold Quem é meu cameraman é o Cauã, meu sobrinho que não quer treinar mas ele vai ser obrigado a vir na academia Pra servir de cameraman e ali ó, olha ali, tem uma figura ali que é a nossa amiga, quer dizer, essa não precisa ser minha amiga não Continua sendo amiga, Luísa, diz ela que vai competir em agosto, então se ela vai competir, a gente tem que ajudar ela, ela tá treinando o ombro Só pra deixar vocês tranquilos aí, você que tá preocupado, eu não moro na mesma cidade que o Lelis Inclusive, vou colocar um trecho agora aqui da minha live falando sobre isso, mas enfim, a minha academia é em outra cidade, não tem nada a ver com o Lelis, fica 200km de distância E eu conversei já com os policiais aqui da minha cidade e tal, que eu tenho muito contato e eles falaram que pode treinar com a academia fechada Porque até que é um absurdo danado o Lelis não poder treinar na própria academia, não faz sentido nenhum, entendeu? Mas eu vou colocar um trecho da live aí pra vocês verem o que eu falei, o que é meu pensamento, o que é meu posicionamento e bora pro treino Inclusive um dos comentários foi do Gorgonoid, que também é dono de academia E no momento que estava rolando lá a live do Victor Lelis, em que a polícia estava lá notificando a academia O Gorgonoid estava fazendo uma live dentro da sua academia E o pessoal ficou cobrando ele lá pra tentar ajudar o Lelis ou fazer alguma coisa Bom, e agora há pouco ele fez uma live lá no seu Instagram, onde comentou um pouco mais aí sobre o caso Vocês sabem, né? Vocês que me acompanham há mais tempo, pode voltar no meu Instagram Março do ano passado, ou seja, mais de um ano atrás Eu já defendia essa parada de não fazer fechamento de comércio Porque eu sabia que ia acontecer o que está acontecendo agora Esse negócio de perder liberdade é igual piru, mano Não tem ombro não, entendeu? Tendesse de colocar só cabecinha, não, porque piru não tem ombro não Coloca cabeça, vai tudo Então, lá no começo, quando as pessoas aceitaram Igual gado, igual cachorrinho Esse negócio de perder suas liberdades Eu já sabia que aconteceu o que está acontecendo agora O absurdo que aconteceu com o Lelis Eu estou falando isso tem mais de um ano E eu tomei hate sozinho Entendeu? Todo mundo me xingando nos comentários Falando que eu era irresponsável Falando que eu não respeitava as coisas Essa doença é uma doença séria Porém, você não pode tirar o direito das pessoas trabalharem Porque as pessoas precisam se alimentar Beleza, teve auxílio emergencial lá Mas a gente sabe, aquilo ali é dinheiro impresso Aquilo ali não é riqueza de verdade É óbvio que os preços das coisas iriam aumentar Se não estava sendo produzido nada Entendeu? Então hoje, lá no comecinho eu já avisava O preço de tudo vai subir Vai vir uma crise fodida As pessoas vão passar fome E o que eu sempre falei Tem pessoa idosa em casa Tem pessoa vulnerável É sua responsabilidade cuidar dela Entendeu? Se você tem condições de ficar em casa Fique em casa Se você tem condições de trabalhar de home office Trabalhe de home office Se você está sentindo sim Procure fazer alguma coisa Entendeu? Procure um médico Mas as pessoas precisam trabalhar Entendeu? Eu sempre defendi isso E toda vez que eu fazia isso Eu fazia isso sozinho Nenhum youtuber me ajudou Entendeu? Muito pelo contrário Os conselhos que eles me davam Era sabe o que? Para de falar de política Vai falar de treino As pessoas te seguem Para falar de treino Mas eu não consigo, cara Ignorar as coisas que estão acontecendo Porque Eu se fosse olhar só eu mesmo Eu não preciso de Negócio físico para sobreviver Eu vivo de internet Entendeu? Então Quando começou Eu não tinha academia ainda E mesmo assim Pode voltar igual eu falei Em março do ano passado O vídeo que eu postei Já falando disso Né? Falando das pessoas que precisam trabalhar Eu não precisava fazer esse vídeo Eu fiz porque eu estava pensando Nas pessoas que precisam trabalhar Minha mãe é mais velha Eu praticamente não tenho contato físico Com minha mãe É Sempre Nunca fui de sair Vocês podem ver Quando eu faço alguma coisa É para pessoas próximas Na minha casa Não fui em festa nenhuma Entendeu? Réveillon Passei lá com a família da Luísa Esse negócio aqui em Minas Gerais Dessa onda roxa aí É responsabilidade dos políticos, cara Na época da eleição Vocês viram Eu postei vídeo aqui Prefeito da minha cidade Falou que o comércio nunca mais ia fechar E eu quero dizer E fazer o compromisso com o comerciante Que o comércio de Timóteo não fecha mais Porque hoje nós temos a infraestrutura De saúde necessária Com o nosso hospital Tive que inclusive entrar na justiça Para poder garantir os leitos Porque a antiga mantenedora Não teve interesse De fazer os leitos Mas hoje a nossa saúde está preparada Organizada E nós vamos tomar as decisões Com muito equilíbrio Como sempre fizemos Já estava preparado Estava tudo sob controle Faz as contas aí Os casos no Brasil Ano passado explodiu Três, quatro meses Depois do carnaval Foi o auge Né? Carnaval fevereiro Junho O pau quebrou Agora Volta quatro meses atrás E me fala o que estava acontecendo Ah, lembrou, né? Eleições Nas eleições Os políticos estavam fazendo o que? Carreata Passeata Pedindo voto de casa em casa Não é? Na hora que ganharam Fizeram festa Para cá Adormeração Do carnaval Foda-se Foi igualzinho o carnaval Não foi? E aí hoje Quem paga o pato? Paga o pato É esse pessoal aqui, ó Está tudo fechado Ninguém pode trabalhar Porque Essa porra Desses políticos O que eles fizeram? Nada Né? Enfiaram o dinheiro no cu Cobre do seu influenciador, cara Tá ligado? Os caras não falam nada, velho Os caras que são meus amigos aí também Não falam nada Entendeu? A população toda sofrendo Os seguidores deles Passando dificuldade E eles não falam nada Para não se expor E não tomar hate Então essa que é a minha visão O pessoal ficou me cobrando Ontem Ah, você tem que fazer Fazer o que, cara? Eu estou aqui fazendo sozinho Tem quanto tempo? E ninguém me ajudou Meus amigos aí Podem ficar com raiva de mim, mano Estou nem, não Mas eu estou falando disso sozinho Tem mais de um ano Aí agora Na hora que A água bate no pescoço dele Aí fica triste Igual a Graciane Barbosa também Nunca falou nada de lockdown Falou nada Na hora que a polícia veio E prendeu o Belo Aí ela faz post, né? Chorando Ou seja A pessoa Só importa Quando chega nela Se não chegar nela Ela finge que não está acontecendo nada As pessoas deveriam Prestar mais atenção em política Porque Isso afeta a vida de todo mundo Então na hora que eu estava Tomando hate sozinho Ninguém fez nada IPTU chega IPVA chega Né? Todos os impostos chegam Imposto de renda chega Né? O aluguel chega A conta de água chega A conta de energia chega E o salário? Vai cair quando? Então, velho Pra começar o treino de peito A primeira coisa que eu vou fazer É fazer uma pré-exaustão Então eu vou fazer ali 6 séries De começar com 15 repetições 2 de 15 Depois 2 de 12 Depois 2 de 10 Aumentando a carga Por quê? Vou fazer no voador Chega aí Vou fazer aqui No voador Porque o voador Né? Uma máquina Que vai recrutar Só Pentoral Entendeu? Então eu vou fazer Voador Como eu falei Vou fazer 2 de 15 repetições Com a carga X Vou aumentar um pouquinho Vou fazer 12 repetições Vou aumentar até o máximo ali E vou fazer 10 repetições Quando pega só peitoral Essa máquina Não tem como recrutar outra coisa Além do peitoral Então Uma coisa que eu tô fazendo também Por causa do meu fisioterapeuta Todo exercício que eu vou fazer Eu sempre tô fazendo Esse movimento aqui antes Jogo o braço pra frente E faço assim E aí Eu faço o exercício Pra todo exercício Que eu tô fazendo isso Pra bíceps E pra tudo Isso tá me ajudando bastante Minha dor no ombro Praticamente já sumiu E aí E aí E aí Música Então velho, agora que eu acabei o voador aqui, fiz 6 séries né, então supino grande tradicional mesmo e vou fazer uma pirâmide É, se eu começasse pelo supino, provavelmente eu chegaria a mais peso, por quê? Como é que eu já pré-esauri o peito, o que vai acontecer? É, ele já tá levemente fadigado né, ovo, então provavelmente meu peso supino aqui não vai ser o que eu pegaria de carga máxima, mas eu vou subindo até onde aguentar Então vou colocar aqui 20 em cada lado, vou fazer 15 repetições, depois vou colocar 30 e vou aumentando até onde eu conseguir acabar mais ou menos lá em 6 repetições, beleza? Música Música Enquanto o pessoal, acabou? Enquanto o pessoal, tem que sentar treinando, tem que ser pagado de treinar? Música Eu tive covid e eu fiquei de quarentena né, o tempo que... Música Quantos dias da sua quarentena? Música Acho que deu uns 14 dias mais ou menos Música Quarentena eu acho já errado, porque quarentena tinha que ser 40 dias né? Música Por que que chama quarentena se pessoa ficar 14 dias? Música Música E aí eu passei um pouquinho mais mal, que geralmente o pessoal passa, mas aí eu tô de volta. E aqui, pra quem não sabe, a Luísa, ela trabalha em emprego comum, ela faz estágio lá no Cicobi. Dá quantas horas por dia? Seis horas por dia ou oito horas por dia? Seis horas por dia. Seis horas por dia, faz faculdade à noite, ela faz direito. E aí ela pegou essa licença, essa pessoa é dramática pra caralho, né? Qualquer coisinha que ela sente, ela acha que ela vai morrer. E o Marco não sabe o que eu passei ano passado, porque a gente não tava junto. E aí ele acha que eu fico fazendo drama, mas não é drama. Não é 100% drama não, mas... Eu espero que minha mãe não veja esse vídeo. É uns 30% drama, por quê? Porque ela não vai querer te bater. Não vai querer bater nada não, né? Mas aí você tá querendo agora competir? É, vou competir em agosto. Eu vou competir em agosto. Porque ano passado a gente fez uma simulação, só que depois eu relaxei muito e parei de fazer as coisinhas certas. E aí depois de um tempo eu voltei a fazer, comer direitinho, treinar, mas tem pouco tempo isso. E o Marco vai me ajudar a realizar essa vontade real. Então em agosto, falta quase 5 meses. Tem muito tempo ainda. Mas eu já tava querendo começar. Pra fazer igual o que a Ariane tá fazendo comigo. Eu quero que você fique pronta antes, pra depois ficar mais fácil fazer manobra. Simplesmente... Porque quando você faz com pouco tempo, você tem que focar só em secar, em secar, em secar. E foda-se como é que você vai chegar no final. Porque você simplesmente tem que perder gordura. Entendeu? Você não tem tempo de ficar pensando em ponto fraco. Não tem tempo de pensar, ah, você tá com muito quadríceps ou com pouco posterior. Não tem como. Você simplesmente tem que focar em secar. Mas agora, quando você começa uma preparação com mais tempo, você consegue chegar numa condição boa. De pele, né? De percentual de gordura. E aí dá pra ver como é que o físico tá real. Pra conseguir fazer ajuste, tanto na dieta quanto no treino. Menos. Entendeu? Fica menos corrido e você sofre menos. Por exemplo, hoje, ô galerinha do mal. O Kariane passou pra mim um dia de refeição livre que eu escolhi. Então não é o dois furiosos sem bacon. Ele falou que eu posso comer o que eu quiser. E tipo, tanto que eu quiser. Nenhuma refeição. Tipo, pizza do Lucas? Se você quiser, sim. É sério? Sim, mas eu vou comer japonês. Já decidi. Mas enfim. Aí o que ele fez? Ele passou um cardápio pra hoje com quatro refeições mais o lixo. As quatro refeições, cara. A primeira foram quatro ovos, setenta de aveia, trinta gramas de whey e morango. Aí a segunda, arroz ou mandioca e frango, arroz, mandioca e frango, arroz, mandioca e frango. Basicamente é isso. Então eu já fiz três refeições hoje. Pós-treino é que eu vou fazer mais uma refeição limpa. E mais à noite vou mandar japa cabuloso. Pelo menos umas mil e quinhentas calorias de japa. Mas enfim. Mas é isso aí, véi. Depois eu vou fazer o que o pessoal quiser. Eu posso fazer um vídeo no canal. Mostrando o que eu quero fazer. No sentido de alimentação e treino pra gente montar junto. O pessoal vê como é que é. Porque ainda mais pra mulher, né? Não tem tanta informação assim pra mulher que vai competir. Você só vê a atleta pronta. Você não vê o que ela passa. Às vezes você vê a blogueira só postando alguma coisa assim. Mas não entende porque ela tá comendo aquilo em cada hora. Então eu acho que vai ser da hora. Eu tô falando pra caralho. Bora ali fazer 40 cada lado. Pô, véi. Que rato lá. Aparecido. Desfocado. Aqui. Então aqui foi 40 cada lado. Vou colocar 50. Eu acho que eu vou conseguir fazer 8. Igual eu falei. Vou aumentar o peso até eu conseguir fazer só 6. Eu acho que eu vou conseguir fazer só 6. Não vai mais não. Tá bom, né? Não. Aí, velho. 55 cada lado. 120 quilos. Consegui fazer 5. Então atingi minha meta. Agora bora fazer supino inclinado pra alterna. colours. Tá bom, né? Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Então, galera, pra finalizar, vou fazer um tri-set ali, colocar um peso moderado no crossover, vou fazer pra cima, mediano e pra baixo. Aí o treino de peito acabou, e aí vou fazer o treino de bíceps. O treino de peito é o treino de peito. Acabei meu treino de peito, eu gosto de fazer, toda vez que eu termino algum tipo de agrupamento muscular, eu gosto de fazer algum tipo de super sério, ou b-set, ou tri-set, ou drop-set, alguma coisa pra exaurir mesmo o músculo. Porque, às vezes, a gente termina de treinar peito e não sente que foi até o limite. Então, você fazendo essas técnicas no final, igual eu fiz ali um tri-set, chega nos últimos exercícios, cara, você tá literalmente morrendo, que é sinal que seu músculo-alvo tá fadigado. Agora, agora eu vou fazer quatro exercícios pra bíceps. Bíceps, você sabe, né, não tem muita opção, a função do bíceps é só flexão de cotovelo. O máximo que a gente pode fazer é o quê? Trocar a pegada, então, por isso que, às vezes, tem pegada W, pegada reta. Isso faz estimular as duas cabeças do bíceps. Beleza? Então, bora. Vou fazer essa rosca aqui, não sei se ela é conhecida, mas eu chamo ela de rosca, árvore. Tá aí, vários vídeos do árvore fazendo rosca com isso aqui, quem me passou essa dica foi o Fábio Giga, ele falou pra... Falei mesmo da minha dificuldade de crescer bíceps, ele falou, fazer, procurar fazer bastante exercício com apoio. Então, eu vou fazer exercício com apoio pra isolar bem, depois fazer exercício com mais carga e focar mesmo na carga em si. E a execução, tentar fazer o mais perfeito possível, pelo menos no começo, mas depois descer o pau. E a execução, tentar fazer exercício com mais carga e focar mesmo na carga em si. Uma palavra, de verdade. Uma palavra, de uma chique. Uma palavra, de sinistra. Uma palavra, de verdade. Uma palavra, de verdade. Uma palavra, de verdade. Uma palavra, de verdade. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal